Foi sancionada nesta quinta-feira a lei estadual de transações de créditos tributários e não tributários. A lei possibilita ao contribuinte com débito ativo a regularização com o fisco estadual. A ação possibilita novas oportunidades de geração de emprego e renda, além de aumentar a receita federal. Como o estado não tinha isso, ele acabava fechando a empresa ou muitas vezes deixando ela pendurada, como a gente chama, e tendo que abrir outras com muito problema. Dessa maneira, tirando juros, tirando multa, dependendo do que for, parcelando, muitos vão vir pagar, muitos vão voltar a ter de novo direito a crédito, que a partir daquele momento não tem mais direito a crédito, e muitos vão voltar realmente a produzir de novo naquela empresa. A partir da sanção, o governo do Amazonas já prepara a regulamentação da nova lei, que deverá ser concluída em até 30 dias, e vai contemplar a definição das condições e prazos para o processo de regularização fiscal. Essa lei é uma lei importante, é uma lei de transação de créditos tributários e não tributários, daquelas pessoas que têm algum tipo de dívida com o fisco estadual. São aquelas empresas e pessoas que deixaram de recolher ICMS e que hoje estão impedidas de tocar algum projeto, de fazer uma operação de crédito junto a uma instituição financeira, e que agora têm a possibilidade de se regularizar. A Procuradoria-Geral do Estado informou que a nova legislação não busca privilegiar sonegadores de impostos, mas permitir que os agentes econômicos que efetivamente estejam passando por alguma dificuldade financeira possam regularizar sua situação com o Estado do Amazonas. Na prática, a gente vai ter praticamente duas modalidades. Uma modalidade por adesão, onde a gente vai lançar um edital com os critérios, e todos aqueles que preencheram os critérios, como o governador mencionou, vão poder acessar o site, simular a forma de parcelamento como você vai pretender fazer o parcelamento, e já emitir o boleto e pagar, ou vai ter também a modalidade individual, de transição individual, que aquele contribuinte pode procurar a Procuradoria do Estado, apresentar a sua condição de dificuldade financeira, e sensível a isso, a gente construir um acordo dentro dos parâmetros que vão ser estabelecidos no decreto. Com essa lei, novos empregos deverão ser aprovados e gerados. Para mais informações como essas, sigam as nossas redes sociais. Repórter Guilherme Nery para o Portal AM1. Informação com qualidade.